E atenção estudantes, terminam hoje as inscrições para concorrer a uma das 100 vagas para o curso preparatório do Enem que estão sendo oferecidas pela UFPB. O projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, curso pré-universitário Pet Conexões de Saberes, está com 100 vagas abertas para a inscrição de aulas online de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O prazo para a inscrição é até esta sexta-feira, dia 4 de setembro. São 100 vagas, 50 para os nossos cursistas e 50 para a comunidade em geral. Para se inscrever, as pessoas devem procurar a nossa página no Instagram, que é arroba Pet Conexões UFPB. E o Tambaú da Gente fica por aqui.